Está começando mais um Babá do BBB e hoje vamos começar com treta na casa mais vigiada do Brasil. Tudo aconteceu na festa do líder Lucas, que no caso a Natália se sentiu excluída ali pelas meninas e também é porque elas formam um grupo, um grupo, né? No caso que é Natália, a Lynn e também a Jess. No caso as três formam ali um grupo, vamos dizer assim. Então, ela estava se sentindo excluída das meninas e por conta disso, lá no jogo da discórdia, antes da festa do líder e tudo, ela já tinha exposto isso com a Lynn e etc lá no jogo da discórdia. Mas então, lá na festa do líder, que os nervos foram a flor da pele e aí foi criando-se uma teta entre elas, devendo a discussão no quarto do rujo e etc. Mas então foi mais ou menos isso que aconteceu. E outra coisa, por conta da Natália se sentir um pouco excluída, em relação às falas, ela não poder falar direito ali, não se sentir o direito de falar ali no momento e também ali não interromper muito. Então, essas foram as reclamações da Natália em relação a essa preta. Agora, vamos falar um pouquinho do Bini, que foi o último eliminado da casa. E outra coisa, pessoal, ele teve uma conversa com a Rafa Carima lá no Multishow e também a Rafa Carima perguntou pra ele se ele sentiu um pouco de ciúmes ali e ali. Ele disse que não, que não tinha ciúmes algum. Mas será, pessoal, será que o Bini não tinha ciúmes nenhum mesmo do Eli com a Natália? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. Se ele tem ciúme ou não do Eli e a Natália lá dentro da casa. E Slovenia ataca novamente e também elimina mais participantes da casa, o Bini, que ela sentou do lado novamente, pessoal, eliminando mais participantes. Agora, vamos falar de um assunto muito importante, que, no caso, hoje completa dois meses de Bini do Brasil. E pra comemorar essa data, de certa forma, vai ter uma participação especial dos oito eliminados da casa mais vigiada do Brasil, que ainda não foi revelado, mas vai ser uma participação muito especial nessa edição. E depois da edição terminar, vai ter o Poli a BBB com a Ana Clara, pessoal. Então, esse foi o nosso papo do BBB. E espero que tenham gostado muito. E você que quer ficar sabendo de tudo que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, é só ficar por dentro do Instagram da Top Minelis e também no site www.topminelis.com.br e fiquem por dentro de todas as notícias. Um beijo! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL